Eu queria falar com vocês sobre algumas dicas de organização para o domingo agora, no dia das noites, tá? Digamos que você vá receber aí algumas pessoas na sua casa, cada um traz um prato diferente, ninguém fica sofrendo na cozinha o dia inteiro fazendo um monte de coisa, né? Cada um vai fazendo uma coisinha, traz junto. Eu acho que é bem legal isso, né? Você compartilhar, sabe? E também não fica pesado pra ninguém, né? Se você costuma fazer junto a prato aí na sua casa, diz aqui embaixo o que vocês costumam colocar, que depois eu quero ver o que vocês estão falando aí, quem sabe até não surgem algumas ideias pra gente fazer aqui em casa também, né? Falando dessa questão aí de domingo, né? Ok, as pessoas vão trazer os pratos, mas se você vai receber o junto a sua casa, você tem que minimamente se preocupar com o lugar que elas vão sentar, a louça que elas vão comer, né? Os talheres, e aí eu quero te dar algumas dicas, tá? Primeira coisa, né? Hoje mesmo, tá? Já separa aquela toalha de mesa bonita, sabe? Que você gosta de usar em festas. Por quê? Às vezes a gente deixa pra ver isso só no dia. E, gente, é batata, né? A gente pega a toalha de mesa, quando a gente vai olhar, ou ela não tá passada, ou ela tá com uma manchinha, né? Então, isso acontece, às vezes fica até com mancha de guardado, muitas vezes, né? Às vezes não é uma mancha de gordura, nem nada. Já dá uma olhadinha na sua toalha de mesa, por quê? Ainda dá tempo de você, se tiver que tirar uma manchinha, você vai lá hoje, bota um venechzinho, tira a manchinha, né? Já bota pra lavar, e amanhã, ou depois você consegue passar e deixar bem ventinha pra fazer uma bela mesa aí pros seus convidados. Uma coisa que a gente tem que ver também, né, além da toalha de mesa, tá? Louça, né? E você vai ter louça pra todo mundo. Muitas vezes a gente usa uma quantidade reduzida de louças no dia a dia, né? Somente ali pra nossa família mesmo, tá? E quando vem visita, assim, nem sempre a gente tem uma louça específica para as visitas. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é tentar combinar as louças. Às vezes você tem uma louça, eu trouxe aqui pra analisar pra vocês, tá? Você tem uma louça que é amarela, azul e preta, né? E aí você tem uma outra louça que é preta, né? Então elas super combinam, sabe? Você pode combinar esse tipo de louça e aumentar a quantidade de pratos que você consegue servir as pessoas. E aí ainda pode ver também, claro, com alguém da família. Às vezes você não tem essa quantidade de pratos. Fala, ó, manda um gatinho lá pra cunhada, né? Pra sobra, fala, ó, eu tenho um prato preto. Você tem algum prato aí que comigo? Queria pra gente fazer um bem molado? Traz um pouquinho da sua louça aí, aí? Traz um pouquinho de comida, traz um pouquinho de louça. Eu faço a mesma coisa com talheres, tá? Eu tenho talheres aqui, por exemplo, que eu uso nos dias a dia na minha casa, tá? São esses aqui. E aí, eu tenho alguns talheres, uns reservados, que são pra visitas. Se vier muita gente, eu consigo misturar esses talheres. Porque eles são todos de inox e, sabe, não fica tão diferente assim, né? É só você tentar se não misturar. Muito diferente. Há um de madeira com um de inox. Ó, outra coisa que eu queria dar uma dica pra vocês também, pro domingo, pro dia das mães. Essa daqui é uma das coisas que tem me ajudado muito quando a gente dá festa aqui em casa. Eu acabo usando aqui em casa esse sucoir, tá? Isso aqui se chama sucoir, que é aquele negócio que a gente pode tanto colocar na mesa, assim, pra poder fazer, né, o nome de comida, pra colocar o prato em cima, colocar o prato em cima, colocar os talheres do lado e tal. A gente coloca na mesa assim, tá? Sucoir, prato e outro prato em cima, né? Independente, depende da quantidade de refeição que você vai servir, tá? Mas a ideia é que você tenha esse suco lá embaixo, quando você usa a mesa. Agora, qual é a grande dica quando a pessoa não está na mesa, não tem lugar pra mesa pra ela sentar? Ela pega isso daqui e ela leva o prato junto com ela aqui. Ela vai ter uma base pra colocar no colo e comer, tá? Ela vai poder apoiar no colo dela, diferente de um prato só no colo que fica meio assim, Isso aqui é uma madeirinha, então isso aqui vai ficar super rígido, vai ficar tipo uma mesinha pra ela comer, tá? Isso facilita muito, ó, como é que fica assim, ó, tá vendo? Então você vai colocar isso aqui no colo, né, e aí vai conseguir cortar alguma coisa, vai conseguir comer a sua beleza até molinha, entendeu? Facilita muito. Eu adoro botar na aplicola, mas eu confesso que às vezes eu boto na mesa e as pessoas, eu acho que as pessoas não estão acostumadas e tal, a gente gosta de usar aqui em casa, então às vezes eu prefiro, ao invés de botar o guardanapo de pano, tá? Porque pra não sujar também vai facilitar a sua vida, colocar um desses guardanapos de papel que são super bonitos. Você encontra hoje em dia até em supermercado, tá? Com o guardanapo de papel bem bonitão assim desenhado, sabe? E aí você pode simplesmente dobrar as lateraisinhas dele, assim. Aqui. E aí você coloca no seu prato, com o talher em cima, aqui na frente, tá? Você dobrou as laterais e coloca o talher em cima e pronto. Fica o guardanapo pra cada um. Enfeita a mesa, fica super bonito, tá? Quanto menos estampado for a sua louça, mais estampado pode ser o guardanapo. Então se você tem uma louça branca, você pode pegar um guardanapo bem estampadão, bem bonito, tá? Que vai ficar linda a sua mesa. Vai ficar prático, né? Guardanapo de papel, então depois você joga fora, tá? Pra tudo dia aí, todo mundo vai ter vergonha, uma delicadeza de usar, vou não querer usar e tal. Porque não quer te dar pra lá. Feliz dia das mães pra quem ama mãe, né? Pra quem vai ser, enfim. Pra quem é mãe de cachorro como eu, eu recebo vários Feliz Dia das Mães. Porque eu sou mãe de cachorro, tá? E eu sou um Feliz Dia das Mães pra vocês. Espero que o domingo seja maravilhoso pra vocês, né? Com a família e tudo mais. E dentro da casa de vocês, organizado e aconchegante, né? Um grande beijo.